É meus queridos, olha como é que tá o rei das capotas hoje, hein galera? Chegando mais uma picapinha de estrada, finalizando aqui o Yaris, onde eu substituí as rodas, coloquei sensor embutido, película firme ele colocou tudo na semana passada, trocamos as LEDs, essa rampage aqui que arrepiei, tô finalizando agora, liberando pro cliente aqui, onde colocamos Santo Antônio, capota marítima, sem pedir a abertura original lá, bem legal. Coloquei também antifurto das rodas, estribo lateral, dei uma equipada muito show de bola aqui na parte interna, onde coloquei aqui jogo de pedaleiras, esportivas, descanso de pé, também coloquei uma película de proteção aqui na central multimídia, soleiras, cara, ficou top. E equipando também três Fiat todas aqui ao mesmo tempo, essa aqui bem completa, onde eu coloquei Santo Antônio original, coloquei a grade, protetora do vírus, já fizemos a película filmes, os estribos laterais, antifurto, engate reboque, tapete de caçamba e agora o menino tá arrepieando ali ó, a soleira de LED. Dá pra ficar muito top, além do desbloqueio da central multimídia. Nessa tour aqui eu fiz a montagem do Santo Antônio, as barras traseiras e estribos cromados aqui, bem legal. Essa aqui meu menino acabou de finalizar o filme, tá terminando o filme e vamos colocar a capota marítima também de lona, a mais top do mercado. Mais uma rampage top que o Alex tá fazendo aqui, já fizemos o filme, ele tá instalando a capota aqui, vai colocar tapete, engate e a ranger aqui, cabine simples, onde estamos colocando os estribos, calha de chuva, já colocou a capota marítima, proteção de borda, enfim. E é isso aí galera, esse aqui é o nosso dia, nosso dia a dia de trabalho, onde equipamos vários carros, independente se é picape, se é SUV, se é uma caranguinha com poucos acessórios, mas a gente sempre tá aqui prontos pra atender e oferecer os melhores acessórios do mercado, central multimídia que eu vou lançar nessa aqui também, enfim. Galera, quiserem conhecer mais sobre a nossa loja, mais sobre o nosso dia a dia, vou deixar nossos contatos aqui de Facebook, também de Instagram e nosso contato do WhatsApp, onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time. Galera, agradeço muito por assistir o nosso vídeo, não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até a próxima! Valeu!